Um smartwatch totalmente personalizável, onde você pode colocar sua foto, onde você vê ali, ó, batimentos cardíacos, vê função esporte, quanta quilometragem você andou, quantos passos você deu, que custou apenas R$34,00. Esse smartwatch aqui custou R$34,00 pra mim lá na Shopee. É um ótimo produto pra você revender, pra você dar de presente ou até mesmo pra você usar. Tá, bora então conferir o review desse smartwatch de R$34,00, galera. É muito barato. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô trazendo aqui, ó, o smartwatch que eu comprei lá na Shopee, tá bom? Ele não tem um modelo tão certo, ele vem apenas aqui, ó, o Watch Smart, né? Vem falando aqui, ó, algumas funções dele na caixinha, ó. Tem algumas coisas aqui na caixinha dele, bem bacana a caixinha. Vem um pouco amassado pra revender, ó, você tem que ter ciência disso. Vem sempre um pouquinho amassado, porque vem lá da China, né? Apesar desse eu ter comprado no Brasil pra chegar um pouco mais rápido, eles provavelmente compram da China, então a caixinha não vem 100%. Pra revender, você vai ter que ter isso em mente, tá? Pra dar de presente também, pra usar, se você não se importar muito com a caixinha, não tem problema. Bom, mas o preço eu achei muito acessível, R$34,00, diretamente do Brasil. E se você for comprar de fora, você vai dar uma pesquisada e vai achar até por R$20,00, mano. Até R$20,00 você encontra esse celular em algumas ofertas, em algumas promoções lá relâmpago. Eu vou mudar a câmera aqui, vou deixar bem de perto pra mostrar pra vocês como que é. Esse daqui é redondo, mas tem da versão dele quadradinha, tem várias versões dele, que o sistema dele é bem bacana, é simples, mas é bem direto. E completo também, porque ele mostra os passos, ele mostra a caloria perdida, tem como você botar time, né, pra ver ali quanto tempo você tá fazendo de exercício. Tem a função de personalizar, você consegue colocar sua foto, consegue colocar várias coisas aqui através do aplicativo, que funciona tanto pra Android quanto pra iPhone, tá? No iOS. Então, vamos ver de pertinho aqui esse smartwatch, pra ver se vale a pena mesmo, mesmo sendo tão barato assim, vamos ver se vale a pena comprar ele. E se você é novo aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like aí pra apoiar o conteúdo. Se você gostar desse relógio, vou deixar o link dele aqui na descrição pra você tá adquirindo ele, tá? Revendendo, fazendo um lucro aí legal, dá pra vender por 50, 60, até 80 reais de prenda onde você mora. E também pra dar de presente aí pra alguém que você gosta. É um reloginho bem bacana, um preço bem acessível e é um presentão, né? Eu acho bem legal dar de presente. Link aqui na descrição. Bora então mudar a câmera, pra gente poder ver de pertinho. Bom, coloquei ele dentro da caixinha aqui pra mostrar pra vocês como que vem, tá? Mas antes eu vou mostrar pra vocês o anúncio, eu já mostrei em um vídeo, mas eu vou mostrar aqui de novo pra vocês verem. Eu paguei 35 reais e veio da China. Eu achei que tinha sido do Brasil, mas não veio não. O nome é Boutique.br, mas veio da China, porém chegou muito rápido. Apesar de estar até escrito aqui pré-venda, o meu também estava escrito pré-venda, chegou muito rápido. Tem todas essas cores, ó. Preto, tem o vermelho, o rosa e o verde, ó. O vermelho está em falta, ó. O rosa, o verde e o vermelho está em falta. Mas você encontra ele mais barato, tá? Se você pesquisar, ó, encontra mais caro também, 43, ó. Ó, tem a versão redonda dele, ó, que eu falei pra vocês, ó. É bem parecido o sistema, só que ele é redondo. Então vai depender aí também do seu gosto, né? Tem redondo, tem ele quadradinho também, ó, ó, quadradinho. Fica legal porque como a tela é quadrada, ele encaixa melhor ali no quadradinho. O sistema é a mesma coisa, só muda mesmo algumas coisas da interface, tá? Esse daqui é o redondo que eu comprei, que eu vou mostrar pra vocês já. E você encontra ele aqui, ó, 38, 58, ó, 34. Consegue encontrar ele por preços bem variados. Então sempre faz uma boa pesquisa, ó, ele aqui quadradinho, ó, 27,99. É um preço mais acessível, tá? Esse daqui são os anúncios da mesma loja, porém eu tinha achado aqui, ó, aqui embaixo, ó. Olha aqui, o mesmo relógio por 25 reais, ó. O outro aqui, ó, o mesmo, é a mesma coisa, tá? Por 27,50. Então sempre pesquisa bem pra você tá comprando aí no melhor preço. Eu vou deixar o link aqui na descrição com o melhor preço, tá, galera? Então esse daqui é o anúncio, ó, ele mostra aqui como funciona o relógio, só que no anúncio parece que a tela é redonda, ó, mas se você prestar bem atenção, ó, você vê que ela é quadrada, tá? Isso que eu achei, assim, um pouco estranho, né, aqui, ó, mostra parecendo que é redonda, né, mas a tela é quadradinha ali. Apesar do relógio ser redondo, ele fica um pouco quadrado aqui dentro. Isso foi uma das únicas desvantagens que eu achei, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o rastreio do pedido, ó, no dia 1º, 1º, 2º, eu fiz o pedido, tá? E ele chegou pra mim no dia 24º do 2º, ou seja, 23 dias pra chegar, mano, foi muito rápido, menos de um mês, apesar de ter vindo da China, mano. Então, cara, a Shopping tá entregando bem rápido, tá? Chegou a caixinha aqui, foi o que eu falei pra vocês, infelizmente a caixinha vem um pouco amassado, não tem jeito, mas se você for dar de presente aí, você embule num presente legal, que eu acho que vai disfarçar, não vai ter tanto problema. Até mesmo pra ir vender também, acho que não interfere tanta coisa aí, tá? Ele vem assim, ó, vem apenas o relógio com a pulseira, tá? Ó, a lojinha com a pulseira aqui separado. Uma coisa que eu também não gostei nele é que pra ligar, você tem que conectar no USB. Coletou ali no USB, pum, ele vai ligar. Não tem como ligar de outra forma, tá? Como ele já tá ligado, eu apertando aqui ele vai aparecer, ó lá, como já tá ligado, já até personalizei, ó. Olha lá, já tá até com a minha fotinha aqui. E foi o que eu falei aqui pra vocês, ó. O único ruim é que a tela dele é quadrada, não é redondo. Esse é outro ponto negativo, ó. Fica assim, eu acho que fica meio estranho. Quando você navega pelo menu, as coisas são redondas, então não fica tão estranho. Você olhando assim de longe, não fica tão estranho. Porém, se você colocar uma foto assim, eu acho que fica um pouquinho estranho ali o quadrado, né? Mas ele é bem bonito, cara. Ó, eu achei bem bonito. Eles têm uns botões aqui, mas são todos fakes, tá? Nenhum desses botões funciona. Você encaixa aqui embaixo, ó, a alça, né, de prender. E aqui em cima, o de travar. Aqui é onde você vai carregar também, tá? Além de ligar a primeira vez com ele. Encaixando aqui, você tira essa pulseira aqui, coloca ou no coisa do celular, ou então no computador e já está carregando, tá? Ó, fechou aqui, você coloca no seu pulso. Eu achei bem bonito, cara. Nossa, achei que fica bem bonito no pulso, ó. Ó, fica bem legal, mano. Eu acho que é um pouco mais masculino, né? Mas também serve aí pra mulherada, né? Vamos lá. Como que eu personalizei isso daqui? Ele tem aqui, ó, na função, nas opções, a primeira coisa que você deve fazer é isso, tá? Baixar aqui, ó, no QR Code o aplicativo dele. Só você, ou você então pesquisa também aqui, ó, o nome. H-R-Y Fine. Esse daqui é o aplicativo dele. Baixou, você vem permitindo tudo aqui, ó, pra ele poder ter acesso, né, ao seu celular. Você pode criar um cadastro, ou então você pode fazer aqui, ó, um login direto. Que aí ele não vai salvar suas informações, mas pelo menos você não precisa ficar criando conta. Caso você vá usar isso daqui direto pra monitorar, né, batimentos, essas coisas, vale a pena fazer um cadastro que é legal. Que aí fica tudo salvo ali no seu celular. Você coloca aqui, ó, se você é masculino, feminino, o nome, quantos quilos você tem, tudo mais, que ele vai ficar ali tudo salvo, tá? Vou colocar aqui um apelido só pra poder passar pra próxima etapa. Vamos lá, determinar. Eu já fiz isso no meu iPhone, só que como eu tô gravando com o iPhone, eu tô fazendo isso no Android, tá? Então funciona nos dois. Agora a gente vai dar permissão aqui pra ele, ó, pra ele poder rastrear, né, tudo mais. Pronto. Deu permissão, já tá aqui o aplicativo, ele mostra várias coisas legais, ó, quantos quilos você perdeu, é, é, tempo de sono, monitoramento, dá pra ver aqui os batimentos cardíacos, né, contagem de passos, contagem de calorias, a distância percorrida, seus objetivos que você pode colocar, muito, muito legal e bem completo, tá? Agora vamos conectar, clicou ali no relógio ali em cima, permitir, ele vai permitir aqui, ó, localização e também o Bluetooth, ó. Ó, vamos abrir aqui o Bluetooth. Ativando Bluetooth, ele já vai dar uma reconhecida aí na área e vai reconhecer aqui o relógio. Apareceu aqui, ó, a gente clica em cima do relógio. Se ele estiver conectado em outro celular, ele não vai aparecer, tá? Eu tive que desconectar aqui do iPhone pra poder aparecer ali, ó. A gente vai agora confirmar tudo, ó. Vamos ativar. Bom, depois que você conectou, permitiu tudo, ele até saiu aqui a fotinha que tava, né, minha fotinha. Ele configura a hora, ó, a hora fica aqui certa, tá? Agora tá 4h43, ó, 4h43. Tem como você colocar aqui 16, igual aqui no relógio, mas é aqui nas configurações, tá bom? Então, no relógio aqui a gente consegue ver, ó, nessa fotinha, nesse menu aqui que é o primeiro que vem, calorias queimadas, quilometrais que você andou, ó, aqui embaixo no cantinho, ó, quilometrais que você andou, aqui os seus batimentos cardíacos, caso você queira deixar passando direto aí, batimentos cardíacos e aqui também a data, ó, bem bacana, bateria e se tá sincronizado com o celular, tá? Bem bacana, cara. Esse menu aqui eu achei bem completo. Esse é o primeiro que vem, tá? Se você não quiser deixar personalizado, pode deixar ele. O tempo de tela dele é bem pouco, ó, pra durar bem a bateria. A bateria dura aí, em média, um dia, um dia e pouquinho, tá? Vamos agora às funções deles. Temos passos, né, que vai monitorar quantos passos você deu e quantas calorias você queimou, tá? Ele só tem um botão, que é o daqui de baixo, é onde eu tô apertando, ó, aí deixa apertado pra voltar e um ele passa as coisas, ó. Batimentos cardíacos, você deixa aqui pra ele medir, ó. Ele tem ali o sensorzinho, que vai medir quanto que tá os seus batimentos cardíacos e também aqui, se eu não me engano, a sua saturação, ok? Vamos voltar aqui. Esporte. Esses esportes aqui, ó, tem corrida, pula-corda e, se eu não me engano, canoagem, ó. Ó, vamos botar aqui, corrida. Você consegue colocar o tempo que você tá fazendo a corrida, assim que você iniciar, você coloca e depois ele vai calcular quantas calorias você perdeu com essa corrida. Olha só que bacana, através dos passos, né, que você deu e tudo mais, ele faz essa conta. De pular corda, a mesma coisa, você coloca ali, ó, pulando corda e, pá, mostra ali quantas calorias você tá queimando. Vamos pular aqui pro próximo. Esse daqui parece ser canoagem, né, ó, o cara tá... Ah, não, eu acho que é abdominal, essas coisas ali, ó. Uma coisa que eu não recomendo é entrar na água com ele, tá? Se entrar na água já era. Ele não é a prova d'água. Apesar do anúncio mostrar que é a prova d'água. Ele não é a prova d'água. Aqui, as mensagens ficam aparecendo, isso é bem bacana, não tem como você responder por aqui, obviamente, mas fica toda hora aparecendo ali quando está conectado com o seu celular que tem o WhatsApp. Você pode colocar aqui no aplicativo quais mensagens você quer ver. Eu coloquei a do WhatsApp. Então, muitas das vezes eu tô na moto, eu tô em alguma coisa, o relógio vibra. Eu sei que chegou a mensagem, eu vou ali, ó, só aperto ali uma vez assim, ó. Às vezes mexo assim, um braço, ele é saindo e eu consigo ver a mensagem que chegou pra mim, tá? Agora fica aparecendo aqui, ah, sei lá, é... Mãe mandou oi pra você. Parece que essa mãe, aí dois pontos, oi. E o segundo do WhatsApp aqui em cima, tá? Bem bacana essa parada aqui de mensagem. Sleep, vai monitorar aqui, ó, né? O tempo que você tá dormindo, o tempo que você dormiu, ó. Tá zerado porque eu acho que ele consegue, através do aplicativo, ver, né? A hora que você descansou ali, a hora que você tá dormindo e calcula ali. More, aqui tem a câmera. A gente consegue tirar foto através dele, do celular, né? Através do relógio. Então a gente coloca aqui na câmera, a gente aperta aqui, ele tira foto aqui no celular, tá? Eu já vou mostrar aqui pra vocês isso no aplicativo. Ó, vamos aqui pro próximo. É pra procurar o seu celular. Caso você, ó... Ele desperta. Muitas vezes a gente perde o celular. Cara, com onde que eu deixei meu celular? Você, com esse relógio, você consegue achar ali, ó, o seu celular. Bem bacana. Música, você consegue aqui dar play. Consegue voltar a música. Consegue fazer várias coisas aqui através do relógio. Então pra fazer uma caminhada com o celular no bolso, você deixa o relógio ali. E consegue aqui, ó, passar música. Dá play na música. Bem, bem bacana mesmo, tá? Vamos voltar aqui. Por ele ter um botão só, às vezes fica um pouquinho ruim ali. Mas você pegando o jeito, fica mole. Aqui é o tempo, né? O clima, ó. Eu não sei se mostra, eu ainda não testei isso daqui. Mas não tá mostrando ainda não, ó. Ó o clima. Vamos aqui pro próximo, que é o QR Code. Pra você escanear e baixar o aplicativo, que eu mostrei pra vocês, né? Aqui é pra você resetar as configurações dele. Caso você queira conectar em outro celular, que não seja o que está conectado agora. Aqui, pra você desligar. Não aconselho a ficar desligando, porque pra você ligar, você tem que encaixar o USB pra poder ligar ele. Então tem como ligar ele pelo botão, tá? Ó, esse daqui é a configuração que vem, né? É o layout que vem, né? Você deixa apertado, ele muda pro outro, que é o da foto. Essa foto aqui é configurável. Você, pelo aplicativo, consegue botar qualquer foto que você quiser, tá? Então, vamos lá. Eu acho que só tem esses dois modos mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, é só esses dois mesmo. Então, vamos configurar aqui esse da foto pra mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui mais do aplicativo também pra vocês, ó. Então aqui, saúde. É o aplicativo. Já mostra aqui, ó, quantos graus que tá hoje. Já era pra tá mostrando ali, então, no tempo. Eu não sei porque ele não tá mostrando. Ele também mostra quanto espaço você deu através do relógio. Ele calcula e manda pro aplicativo, tá? Calorias queimadas, distância que você andou e o seu objetivo. Isso daqui você consegue personalizar e coloca ali. Ah, quero dar mil passos por dia, pelo menos. Então, ele calcula aqui a porcentagem que você deu e fala se você tá atingindo essa meta, tá? Tem aqui também a frequência cardíaca. Você pode colocar aqui pra começar. E ele já vai começar ali no relógio a medir, ó. Muito, muito interessante isso. Então, às vezes, você nem precisa usar o relógio pra poder fazer essas medições, né? Pelo celular mesmo, você já consegue fazer. Ó, o horário de dormir, você consegue personalizar também a hora que você vai dormir. É... Só no profundo, só no leve. Ele monitora tudo isso daqui. Isso é bem bacana. Eu não sei direito como funciona. Mas eu acho que é conforme você mexe, né? Se você tá mexendo muito, é porque você não tá dormindo direito. Se você tá apagadaço mesmo, ele vai ficar paradinho. Então, ele consegue calcular. Depois eu posso tá testando isso pra vocês e gravar um vídeo mais a fundo sobre isso. Temos aqui os esportes, né? Ó, caminhada, correr, passos que eu dei hoje. Ciclismo, corrida interna. Tem como fazer várias outras coisas aqui através do aplicativo, usando o relógio. Pressão arterial, ó. Tem como medir a sua pressão arterial. Eu não sei qual que é o nível de precisão disso. Nem sei se tem uma precisão boa. Mas o importante mesmo é funcionar, né? Pelo menos se tiver uma média ali mais ou menos, a gente consegue ver. Oxigênio no sangue. Isso aqui também é bem bacana. Aquele mede ali a sua oxigenação do sangue. Que eu não lembro direito porque que serve. Mas eu lembro que é importante. Eu já falei em outros vídeos aí de outros smartwatches, tá? Tem como você editar aqui, ó. Qual é a preferência que você quer. Se você colocar esse em cima, esse mais embaixo. Tudo isso daqui é personalizável, tá? Vamos aqui aos dados. Isso daqui você consegue ver os dados da semana, do mês, até mesmo de um ano. De dormir, de frequência cardíaca. Você controla tudo isso, ó. Muito, muito interessante, tá? Temos os esportes aqui. Que ele vai mostrar aqui, ó. O mapa de onde você tá. Vai mostrar por onde você andou. Quantos quilômetros você andou. Você pode botar corrida, ciclismo, ó. Corrida interna. Muito, muito interessante também esses dados aqui. E você pode deixar a tela do seu relógio sempre ligada. Não aconselho. Porque vai gastar muita bateria. É só iniciar aqui, ó. Que ele vai iniciar ali a sua corrida. Olha só que bacana, mano. Ó. Pum. Iniciou a corrida ali, ó. Ó. Já tá cadastrado aqui no reloginho, ó. Como eu não vou sair do lugar, né. Não vai mostrar nada demais aqui. Vamos finalizar, ó. O GPS tá com um sinalzinho fraco, ó. Vamos dar aqui fim. E ele já vai registrar aquela corrida aqui, tá? Como eu não andei, não fiz nada. Eu acho que não vai vir pra cá, não. Mas isso aqui também é uma função bem bacana. Aqui no menu, a gente consegue ver também a bateria que tá, ó. Nosso relógio. Se ele tá conectado ou não. A gente consegue botar lembrete de chamada, ó. Que ele vibra ali pra mostrar que o celular tá chamando. Configurações aqui do relógio. A gente consegue encontrar ele, ó. Ó. Ele começa a vibrar, ó. E fica apitando ali. Até a gente apertar aqui, ó. Apertou aqui, ele parou. Então, tanto o relógio encontra o celular, quanto o celular encontra o relógio, tá? Lembrete de mensagem é o que vai aparecer ali na tela. Se você quer WhatsApp, se você quer Skype. Você configura tudo o que você quer que apareça aqui. Então, não só o WhatsApp aparece, como mensagens, chamadas também você pode colocar, tá? Lembrete de alarme. Isso daqui você pode fazer um alarme pro relógio tocar. Tipo assim, ah, daqui a uma hora eu vou ter que sair. Então, coloca o relógio ali pra te dar esse lembrete. Lembrete de sedentário. Ele também te avisa. Tipo assim, ah, tá muito tempo parado. Vamos fazer um exercício. Vamos na levantada. Você consegue configurar tudo isso. Temporizador remoto, que é o da foto, que eu falei pra vocês. Ó, você consegue tirar foto utilizando o relógio, ó. Apertou aqui, ele tirou a foto. Então, se você quiser deixar o seu celular longe lá, o relógio você consegue tirar uma foto de longe de você, tá? Monitoramento de sono. Você pode colocar aqui pra monitorar o seu sono. Você que configura tudo isso daqui. Medição automática. Se você quiser deixar ali, ó, o relógio sempre medindo a sua pressão arterial, você consegue deixar ele medindo direto. Ou você pode escolher uma hora também. Assim que eu acordo, eu quero ver qual que é a minha pressão. Então, você coloca aqui a hora, que ele vai sempre medir naquela hora. E depois você vai ter o controle ali atrás no aplicativo. Esse DND aqui, eu não sei pra que que serve. Eu acho que é a mesma coisa. Você também programa pra ele medir esse DND aqui, tá? Unidade de temperatura, eu gosto de deixar em graus Celsius, né? Que é o nosso que a gente usa aqui. Sistema de unidade, métrica, né? Que a gente usa aqui é metros também. Você pode desativar ou ativar a vibração dele, se ele vai vibrar ou não. Modo de economia de energia. Após a abertura, o aplicativo não enviará notificações. Então, se você quiser aqui, ó, deixar o modo de economia de energia, se ele tiver acabando de energia, você vai lá e ativa isso daqui. Você tem aqui a opção de linguagem, tem português, espanhol, várias e várias línguas aqui. Vou deixar até no português, já tava, só que como eu mudei de celular, ele mudou aqui, tá? Então, ele fica aqui em português. É um pouquinho de bugado ali, ó. Saúde, é, até que é mais ou menos, ó. Saúde, ó, desporto, no caso é esportes, né? Mensagem até que tá legal. Durma, que é sleep, né? Fica um pouquinho bugado, mas fica melhor de entender em português pra quem não sabe nada de inglês, né? Método de vestir, qual mão aqui que você utiliza, que vai determinar ali o lado e tal, da mão esquerda ou mão direita. Eu vou deixar aqui já na mão esquerda. Tempo de sistema de sincronização, se eu não me engano aqui você coloca quanto tempo você, o seu relógio sincronizar, tá? Isso daqui eu já deixo automático. Tem como restaurar de fábrica. E também, levante para acordar. Levante para acordar, quando você mexe o pulso assim, ele vai lá e acende a tela. Eu também não gosto de deixar isso por causa da bateria dele, que não é tão boa. Então, se toda hora você ficar mexendo o pulso, ele vai ficar sem lendo e vai durar menos de um dia, tá ok? Eu acho, cara, que pelo preço, mano, pelo preço tem muita, muita função. R$34,00 vale muito a pena. R$30,00, R$28,00. Tem vários preços, né? Dependendo aí da onde você está pesquisando. Lembrando que o link está na descrição. O melhor preço tem muita função pelo preço dele. Mesmo que não for uma coisa tão precisa, tá? Então, vamos voltar aqui a mostrar relógio. Aqui que a gente configura o nosso relógio. Mano, tem como você colocar a cor que você quiser, ó. Ó, várias e várias cores, ó. Vou colocar aqui, ó, um amarelo. E vamos colocar aqui, ó, uma imagem. Ó, vamos colocar aqui qualquer imagem. Vamos botar uma imagem aqui do meu gato, ó. Ó, eu posso colocar aonde eu quero, na posição que eu quero. Ó, posso cortar, ó. Vou cortar aqui, vou deixar só o olhinho dele. Ó, pá. Vamos colocar aqui. E eu também posso arrastar aonde eu quero deixar a hora. Olha só que legal, galera. Vou deixar aqui, ó. É porque esse celular aqui está um pouco ruim. Tante, não é o aplicativo não, tá? Esse celular aqui mesmo. Vou deixar bem aqui no cantinho, ó. Vamos confirmar. Vamos colocar aqui também posição de tempo. A gente consegue, né, colocar aqui foi o que eu acabei de fazer. Aonde você quer, o que mais você quer colocar o conteúdo acima do tempo. Ó, se eu quero colocar a data, se eu quero colocar o tempo de dormir, frequência cardíaca, ó. Eu quero colocar a contagem de passos, tá? E abaixo, eu vou deixar esse encontro aqui mesmo, que é a data. O encontro aqui é a data. Vamos colocar um azul, eu acho que vai ficar mais bonita. Ó, vermelho. Vou deixar esse vermelho aqui, ó. Ó, aplicar. Ele vai começar a baixar aqui, ó. No relógio. E essa foto, ó, ó. Ele vai carregar toda a foto e vai passar pro relógio. Mano, 30 reais, cara. É surreal. Quanto de informação, quanta coisa tem um reloginho desse tão barato, tá? Fora que tem outros modelos também. Olha só que lindinho, cara, que ficou, olha. Cara, muito legal, olha. Ficou rosinha ali, ó. 16, 57. E a fotinha do meu gato. Mano, muito, muito legal. E a qualidade é boa, cara. Olha ali a qualidade da foto. Lembrando que tem também aqui uma película de proteção. Vou arrancar ela aqui agora. Isso daqui me incomodou agora. Vou tirar aqui pra vocês verem como que fica sem a película. Ó, isso daqui é a tela. Bem, bem legal, cara, a qualidade, tá? Por um reloginho. E pelo preço, né? Bom, e eu acho que é isso, galera. Eu acho que mostrei todas as funções aqui. Que o relógio tem, tá? O vídeo deve ter ficado até um pouquinho grande. Mas é todas essas funções que tem. Aqui é sobre o aplicativo, ó. Eu achei que valeu muito a pena 30 reais num reloginho desse. Tanto pra revender, pra dar de presente, pra você utilizar. Muito, muito bom. Deixa o seu like aí pra pôr o conteúdo. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo. O que você achou desse reloginho. Se você compraria. Se você quiser comprar, link na descrição, tá? Fiquem com Deus. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Fui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí